A CIDADE NO BRASIL E aí Aqui moravam muitas pessoas amigas Nos primeiros meses depois do surto, elas sofreram muitos ataques Todos ficaram paranoicos Você lembra disso, Joel? Todos sem trem cheiraram em suas casas. E os suprimentos começaram a acabar. Olha que ouvimos do que as pessoas realmente são capazes. Não chegue perto deles. Não são pães da zona. São selvagens. O que é isso? Ah, é um caminhão de sorvete. Um caminhão de sorvete? É, o Henry me contou. Eles vendiam sorvete no caminhão. O quê? Está brincando? Joel? É verdade. Essa coisa passava tocando músicas estranhas em alto volume... e as crianças compravam sorvete. Como você está inventando isso para mim? Sério? Cara, você vivia em uma época estranha. Eu falei. Os vagalumes passaram por aqui. Parece que sim. Como vamos encontrá-los? Conheço um cara. Meu irmão, na verdade. Era um vagalume. Eu soube que ele estava em Wyoming. Vamos lá, encontramos ele. Encontramos os vagalumes. O que você acha? Topa? Parece um bom plano, cara. Ah, tá bom. Vocês estão me matando com essa conversa depressiva. O que é isso? Me ajude aqui. Quer ouvir uma piada sobre pizza? Deixa pra lá. Tinha muito queijo. Não entendi. É, nem eu. O que a uva verde falou pra uva roxa? Respira, idiota. Que bobeira. Pfff. Certo, tenho uma piada pra você. Conte. Por que seu nariz não pode ter 12 polegadas? Eu não sei, por quê? Porque isso seria um pé. Que idiota. Que idiota.